O que a maioria dos condutores faz? Tem um canteiro, eles posicionam os seus veículos aqui, esse vai vir para cá e o outro posiciona o seu veículo aqui, para ir para lá. Só que essa não é a forma correta, por quê? Porque se no momento em que você está fazendo aqui, se preparando para fazer o retorno, ou mesmo uma conversão, caso tivesse uma rua para lá, o que o motorista daqui vê? A traseira do outro carro, ele não está vendo aqui, o outro veículo se aproximando e os veículos vêm em uma certa velocidade, pode ser que quando ele inicia a manobra, haja a colisão. Muitas vezes, essas vias separadas por canteiros, elas têm dois veículos, duas pistas. O que acontece? Posiciona aqui mais próximo, posiciona aqui, não vai ter a visibilidade do veículo que está vindo aqui, que pode fazer essa manobra aqui, ó, desviar desse carro para ir para lá e também não está vendo este que está vindo ali, no caso de duas faixas. Então, o correto é você abrir aqui, o outro veículo abrir aqui e você vai ter o quê? A visibilidade dos veículos que vêm passando na via para a qual você vai se posicionar. Então, estou vindo por aqui, em vez de entrar aqui, entrar aqui e os motoristas matarem a visibilidade um do outro, então, o correto a ser feito é vir, não aqui, mas abrir nesta ponta do canteiro e se posicionar, este veículo não entrar aqui, entrar aqui aberto, porque terá a visibilidade do veículo que vem vindo e vai evitar uma colisão. Esta é a forma correta de fazer ou conversão ou retorno em canteiro.